Mas você não tem escopos? Já que falou, bem, não diga que não minta de vez em quando, por uma boa razão, mas espalhar notícia falsa e letra de forma... Guarde, guarde isso, escuta. O homem estava morto e você dizendo no jornal que ele estava preso, o cadáver é correntado, decompondo-se. Para! Foi por uma boa causa. E não foi por uma boa causa que eu botei fogo na igrejinha, muito menor que essa aqui de Santana, onde eu estou de passagem. Eu quero que fique. O quê? Não ouvi. Não quero. Fala direito! Eu quero que você fique aqui! Ela fica, Marcelo Mica. Não fique nervoso, hein? Antes de nós nos acertarmos, eu levo você a uma viagem à Europa para que conheça os lugares que sempre fingiu conhecer. Me leva à Europa? Me leva. Bartholomeu! Bartholomeu! Fazer, construir. Para nós, viajar teria sido a fuga, o degredo. Ficar nos deu a chance de lutar e vencer, ao menos o Gino Ventura. E quantas calhordas assim ainda há neste país? Quantos ainda vamos ter que enfrentar para que um dia o Brasil se transforme no país que este povo tão bonito merece? Você imagina como eu estou feliz em saber que o Abelardo e a Juliana vão criar o Otavinho. Eles vão ser muito felizes. Tenho certeza disso. E daqui a um, dois anos, quando puderem brincar juntos... Você está querendo dizer que... Tem certeza? Absoluta. Você é o pai. Você vai me dar um filho. Já está aqui. O primeiro dos filhos com que tanto sonhamos. Uma pessoazinha da corte. Uma pessoazinha da corte. Dezembro, a irmã da corte. É a cerda. Amém. Amém.